Bom pessoal, para quem ainda não me conhece só a Ana, eu também tenho um canal lá no vizinho, lá no YouTube com o mesmo nome, Anamela em Portugal. E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre essa matéria que eu li lá na página da UOL, que é uma matéria de uma jornalista no qual ela conta que ódio a brasileiros atinge recorde aqui em Portugal. É sobre isso que a gente vai falar agora. Bom, muita gente vai me julgar pelas coisas que eu vou falar, mas isso não importa. O que eu vou falar é a pura realidade das coisas que estão acontecendo aqui em Portugal. Muita gente já sabe, muita gente fala que Portugal e os portugueses são racistas, xenofóbicos, entre outras. Tá, não vamos descredibilizar a causa do racismo e da xenofobia, não. Isso não é uma coisa a porem créditos, né? Não vamos descredibilizar isso. Porém, porém, vamos falar de uma outra coisa que está acontecendo aqui em Portugal, que é uma grande onda, uma grande massa imigratória de brasileiros aqui em Portugal e que por conta disso muitos brasileiros estão também aprontando aqui em Portugal. Temos aqui mesmo na nossa plataforma vários vídeos de pessoas aprontando todas aqui, tá certo? E isso também é uma coisa que deve ser falada. Por quê? Só ficam lá nas redes sociais, principalmente nas TVs abertas. Ai, Portugal é um país racista, é um país xenofóbico. Gente, mais uma vez, não quero descredibilizar, não estou dizendo que não é e também não estou afirmando. Porém, nós, nós brasileiros, também temos a nossa parcela de culpa, tá certo? Nós temos a nossa parcela de culpa, que tem de brasileiro marmoteiro aprontando aqui em Portugal, não está no gibi, que tem de gente fazendo marmota armando barraca, aqui em Portugal, aqui não é favela, aprontando todas nos vagões de trens, tem vídeos aqui. Isso aqui não é permitido. Não é permitido dancinha, rimas, entre outras coisas, nos vagões de trem. Aqui não é favela para se montar barracas e se a bola está lá. Mas as pessoas saem lá do Brasil com a mentalidade pobre, porque isso é uma mentalidade pobre. Você sai do seu país para fazer o país do outro de favela. Desculpa, tá? Pelas minhas falas, desculpa pelas coisas que eu estou falando. Mas a grande parte dessa notícia aqui, que infelizmente está acontecendo aqui em Portugal, são de nós mesmos, brasileiros. E eu sei que muita gente vai dizer, minha não, porque eu não apronto. Exatamente, sabe por quê? Porque o que está acontecendo aqui, também é culpa dessa galera jovem que chegou agora. Há 20 anos atrás, não tínhamos essas notícias. Ah, Leandro, mas há 20 anos atrás existia racismo, xenofobia? Sim, existia. Porém, não era gritante. Não era como está acontecendo agora. Olha só. Atinge recorde. Quer dizer o quê? Quer dizer que nunca aconteceram as coisas que estão acontecendo agora. Lógico, Portugal nunca recebeu tantos imigrantes. Portugal nunca recebeu tantos brasileiros. E Portugal também nunca viu tantos brasileiros aprontando aqui. Por conta disso, é que está acontecendo isso que eu citei acima. Record de racismo e xenofobia aqui em Portugal. Infelizmente, isso está acontecendo. A gente tem que falar sobre isso. Brasileiro, você que quer vir morar em Portugal, te comporta, se comporta, aprende a conviver em sociedade. Aqui não é Brasil. Está certo? Aqui não é Brasil. Aqui, tu não pode fazer as mesmas coisas que tu fazia lá no teu país, não. Está certo? Então, esse é o vídeo de hoje. Quem quiser me seguir também, me siga lá no canal Ana Mello em Portugal. A nacionalidade brasileira apresentaram queixa contra a Conservatória do Registro Civil da cidade, onde garantem ter sido vítimas de racismo e discriminação preconceituosa. E desta vez tocou-me ser vítima de discriminação, de racismo e de xenofobia. Porquê? Porque imagino que tive o desplante de ir com a minha noiva à Conservatória do Registro Civil do Cartacho tratar ou iniciar o tratamento dos papéis para contrairmos casamento. O diálogo podia ser em voz alta e, portanto, toda a gente ficou a olhar e a pensar que a suspeição lançada pelos funcionários da Conservatória era contra um casal em que ele era uma pessoa com uma idade mais avançada, ela era a mais jovem brasileira que estava a dar o golpe. Isto é inadmissível. Sentimos-nos ofendidos. Segundo explica Francisco Coasso, as funcionárias em Tom Jocoso foram duvidando das idades do casal. Aconselharam o regime de separação de bens várias vezes e até desconfiaram-se que Ana não seria casada já no Brasil, exigindo documentos que posteriormente seriam enviados para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Não me posso calar perante este atropelo às regras do direito democrático e dos direitos humanos porque ninguém merece ser tratado como nós fomos tratados e fundamentalmente e especialmente em particular da forma que a Chiara foi tratada como mulher, como brasileira e como pessoa que ia comigo tratar das populadas para nos podermos casar. O Estado português não pode mais permitir isso. Nós, mulheres imigrantes, somos reais, vivemos aqui. Nós precisamos ser tratadas com respeito, seja em qualquer instituição, em qualquer esfera da sociedade e por isso que essa denúncia não pode ficar impune. A denúncia que a Chiara Leite, que é jurista de profissão, já foi apresentada a várias instituições contra o racismo e a discriminação e o casal está a preparar queixa-crime no Ministério Público. Aí, ó, todo dia, todo dia, os caras cediam a mina, os caras fazem tumulto no vagão, os caras não fazem nada. Agora, ó, guarda, já chegou mal educado, chegou encostando, entendeu? Chegou falando que não pode fazer rima no trem, mas é o seguinte, não pode encostar nos outros também, não. O negócio não é assim, não. Ele quer falar de lei, quem aí, ó, sabe, ó, tem 10 mil pessoas que lê minhas histórias todo dia. Todo mundo aqui sabe, ó, que eu tenho 20 anos de idade, ano que vem sou formado amigo, nada. Tá na lei que eu posso te gravar, tá na lei que eu posso te gravar. Não posso filmar? Não posso filmar. Tem certeza? Tem certeza? Não pode filmar.